Puta que pariu, é o Patrick, moleque! Rápido! Puta que pariu! Ele chamou o Patrick pro X1, meu irmão! Que isso? 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 Não me fala, eu dei fuga. Que isso? Eu ainda perguntei, pô. Mano, você acabou de dar fuga do Patrick, véi. Acho que não era o PT, não, pô. Meu irmão, era o Patrick, véi. É, paisão. O que estão fazendo hoje, paisão? Nós já estávamos aqui há muito tempo. Que isso, mano? Vamos, outra. Vamos matar o agora. Caralho, mano. Tu deixou o Patrick de xeré aqui em dois segundos, véi. Olha você percorrendo ele aí. Pra que ele aí na frente, ó? Espera, aqui é ele. É eu aqui, ó. Não é esse que está encostado aí, não, pô. Acho que é esse. E eu fui? Foi, se pá. Ei, policial, é nós mesmo, é nós mesmo.